Oi gente, tudo bem? Eu sou o Docinho e eu sou o Sapequinha e vocês estão no canal 4.01 Ai, ai, que dia bom! Oi gente, tudo bem? Vocês já sabem, meu nome é Docinho. Ah, vocês querem saber? Eu vou chamar meu amigo Sapequinha. Oi! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sapequinha e vocês, como vocês estão? Eu estou muito feliz por ele estar participando desse canal. Eu também, Sapequinha. Nós só viemos falar com vocês da nossa nova série. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau pessoal!